Como vota o PMN, deputado Francisco Tenório? Nós vamos anunciar o resultado. Sim. Senhor presidente, o senhor concluiu o pedido de orientação? Concluímos, concluímos. O último pedido que nós fizemos foi ao PMN. Mas por que o senhor não vai solicitar a orientação da minoria e do governo? É porque os partidos que integram a minoria e a maioria, eles já se expressaram individualmente. Senhor presidente, o regimento da casa é muito claro, senhor presidente. Votar, presidente. Eu não vejo por que esse preconceito que o senhor não tem, naturalmente. Com a palavra, a liderança do governo. Concordo, seu encaminhamento é sim, presidente. Nossa bancada está representada. Com a palavra, a liderança da minoria. Senhor presidente, primeiro eu quero constatar, e pelo menos neste projeto, Vossa Excelência acaba de me dar razão na questão de ordem que fiz a Vossa Excelência, sob o artigo 192, parágrafo segundo, que é claro ao dizer que os líderes têm a prerrogativa de orientar as suas bancadas por um minuto. Antes, é óbvio, da votação, você não pode orientar depois que votou. Isso é elementar e é rotina da Câmara em todos os procedimentos. E Vossa Excelência está registrado nos anais, sistematicamente, por duas ou três vezes, negou a esse líder o direito de orientar, portanto, ficou desrespeitado o regimento interno. Agora, eu cumprimento a Vossa Excelência, está respeitando o regimento interno. Isso acaba até de documentar de maneira clara que nós tínhamos e temos razão quando dissemos que essa seição está evada de vícios de desrespeito ao regimento interno. Mas a minoria, ela se manifesta não seguindo a mesma linha dos partidos que compõem a oposição, porque entendemos que devemos continuar a discussão.